Tem um aqui, ó, apareceu pra mim aqui que o André perguntou o que a Luca acha do Regis Tadeu como crítico. Eu adoro o Regis Tadeu. É muito engraçado. Eu adoro o Regis Tadeu. Eu acho ele muito engraçado. Ele já veio aqui? Veio? É, tu não precisa assistir. Faz tempo que ele veio aqui? Eu vou procurar lá. Não, não apogue ainda, mas não faz tanto tempo. Não, tá fácil de achar lá? Eu achei ele maravilhoso. Ele colocou, como é que é o nome que ele é produtor musical também? Caralho, como é que eu fico com ele? Que é um mexicano. Que faz até os bagulhos com ele no YouTube. O Barão, o Paulo Barão. Tava os dois juntos. Foi bem legal. Puta cara legal também. O Regis. É uma metralhadora. Você conhece ele fora? Ou não? Você só conheceu? Eu conheci aquele dia, mas deu pra ver que é aquilo, né? Ele é isso aí. Então ele é um cara que ele fala, ele tem esse jeito. Ele é isso aí. Não é um personagem. Só que ele é um cara educado, cara. Ele é o... Eu gosto muito de pessoas educadas. É isso. Ele é do que eu lembro que quando acabou o programa, a gente tomou um café depois... Assim como você. Você também é um cara educado. Muito educado. Sou um bom cavaleiro. Sou um grande cavaleiro. Você eu tô conhecendo hoje, mas parece esteja. Esse é pau no cu. Ele não cai na dele, não. Ele é na bem. Mas pior é o outro que faz aqui, que eu não lembro. Tinha mais um que fazer aqui. Luciano. Luciano. O Regis, que a gente tomou um café e falou, pô, bom, vou embora. Obrigado aí. Desculpa qualquer coisa. Ele falou, desculpa qualquer coisa. Mas também, se vocês ficaram ofendidos, tô cagando pra você. Aí eu fui embora. Tipo, é aquilo. É educado só que... O Regis, ele é maravilhoso. O que ele fala sobre artista, sobre o que o artista pensa do fã, é de uma verdade avassaladora. É verdade. E assim, eu tô falando isso porque eu vejo isso. Todo tempo. Então, assim, é verdade. E é maravilhoso ver ele falando, né? Ele falando qualquer coisa. Eu não concordo com muita coisa e falo pra ele. Eu adoro o Greta Van Fleet. Ele acha uma bosta. E é até engraçado. Porque eu falo pra ele, mas eu gosto tanto do Greta Van Fleet. Aí ele, ah, isso é uma merda. É uma imitação de Led Zeppelin e tal. E tudo bem. É a opinião dele. Ele ficou falando do meu pagode. Mal de todos os grupos de pagode. Só que ele é muito bom. Mas é engraçado. É muito bom. Como é que... Aí, eu lembro que esse episódio com ele, várias páginas de pagode, que tem no YouTube e tal, a galera ia cortando os trechos dele falando mal pra caralho. E eu vi os comentários do mundo xingando. Só que aí, tipo, os caras falam, pô, o dia é pagodeiro e deixa o cara falar. Eu falei, lógico. Tá mal engraçado. Tá muito divertido. É que não concordo, mas eu acho muito engraçado. É, exato. Muito divertido.